A decisão do torneio Rio-São Paulo teve o Flamengo na partida final a um passo do título. O jogo era contra o Corinthians e bastava uma vitória para os rubro-negros conquistarem pela primeira vez o título do importante torneio. O Rio-São Paulo era na época um tira-teima entre as duas maiores forças do futebol brasileiro. Atenção para o primeiro gol do Flamengo. O Flamengo estava perto do título e com o segundo gol consolidava a grande conquista. O Flamengo era o campeão do Rio-São Paulo pela primeira vez na história desse torneio. O Flamengo, cada vez mais perto do título, jogava com o Fluminense uma partida quase decisiva. O Flamengo é todo juventude e fibra, atuando com suas linhas bem entrosadas. A torcida rubro-negra iria assistir uma exibição de gala nos primeiros 45 minutos. As grandes decisões para o Flamengo este ano saíram dos pés de Silva. O 2x1 do placar não refletia exatamente a nítida superioridade do time da Gávea. O adversário não tinha condições de resistir aos rubro-negros e não demorou a sair o segundo gol. Uma bomba de fora da área. O Flamengo, cada vez mais perto do time da Gávea. O Flamengo, cada vez mais perto do time da Gávea. Se colocou na face, se colocou na Espanha, se colocou na Itália. No Rio de Janeiro, todo dia exaltou, que realmente foi um lugar muito bonito. Mas foi o lugar da vitória do Flamengo. Eu me recordo de uma doença que eu vi no Flamengo, que ele cabeceou a bola, a bola bateu em travação e voltou para o outro lado. Eu vejo que ele caiu do lado que a bola tinha ido e ele saiu se arrastando e se jogou na bola, dentro da onda e entrou com bola e tudo. E isso mostrava a raça que ele tinha vontade de ganhar. Ele sempre foi assim. Nas coisas dele, ele sempre foi uma pessoa decidida, voluntariosa e que gostava de vencer. Era o último momento. Estava todo mundo vindo embora já. Tinha uma virinha ali, sabe? De repente ele caiu, se vê, voltou todo mundo correndo, né? Foi uma coisa assim, impressionante aquilo. Eu sempre comendo agora. Eu nunca vi uma coisa em uma vez assim. Eu satirei com alguma coisa em uma grama. E a carinha vai o seu beijo que eu daqui ficou. Eu estou de suja. Mas foi assim, quase o seu sujo que ele teve na hora. Eu nunca vi uma coisa dessa. Foi uma coisa que tem gente, né? Uma hora dessa daqui da 5h, tinha que ser aquele menino que me lembrou disso, é comigo, né? Eu lembro muito do Silvio, Silva, aliás, o atacante do Flamengo, ele arrebentou com o jogo. Eu tomei 5 gols, eu não sei bem detalhes da partida, mas o Silva foi o melhor jogador em campo, marcou 2 ou 3 gols. Foram 2 gols do Silva. 2 chutes fortes. Um deles de falta. O Raul só olhou de tão forte que foi. E as faixas do campeão mineiro devidamente carimbadas. É, eu procuro esquecer, mas é difícil, né? Você vê quantos anos nós temos aí, de 68 pra cá, né? Fazer a conta, você vai ver. E eu me lembro do placar. Sem dúvida alguma, quem toma 5 gols, nunca mais vai esquecer na vida. Fotógrafos de prontidão para a entrada do Cruzeiro. À frente, o capitão Procócio, seguido pelo goleiro Raul. O Flamengo era o anfitrião do jogo de entrega das faixas em 68. Imagens em preto e branco. Silva, o Batuta, deu boas-vindas aos adversários. E olha aí o Carlinhos, que depois virou técnico saindo da formação da foto. O retrato oficial do Cruzeiro fazia parte do roteiro da festa mineira. Mas o Flamengo não foi um bom anfitrião. Resolveu carimbar as faixas dos mineiros. E o novo Flamengo despontou impetuoso nos pés de Silva. O ídolo Silva voltava ao time da Gátia com todo o fôlego e sede de vitória. Uma pauta sobre o craque e ele próprio foi bater com absoluta precisão. Três gols em 45 minutos em cima do Cruzeiro de Tostão era uma façanha reabilitadora. Naquela época cabiam mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E um craque foi o destaque. Sou o Monte Machado da Silva, conhecido como Silva Batuta. Silva Batuta. Ele reestreava com a camisa 10 do Flamengo depois de passar pelo Barcelona e pelo Santos. O Cruzeiro tricampeão estadual era o Timasso, que já tinha sido campeão nacional. O Flamengo, que hoje é hexacampeão, ainda não tinha nenhum título brasileiro, mas impunha respeito. O amistoso terminou 5 a 1 para o Flamengo. Silva Batuta fez um gol de falta e marcou um de canhota. O Flamengo ganhou homenagens dos rubro-negros. E a galera, né, começou a cantar. Voltei, aqui é meu lugar. Minha reação é grande, a palavra é da palavra. E voltei para o Flamengo. Isso até emociona demais. A vibração da torcida rubro-negra seria maior ainda, quando no começo da etapa final, Dionísio marcava de letra o segundo gol. Jogo do Flamengo. Dia de festa. A maior torcida do Brasil invade o Maracanã, cheia de bandeiras e alegria. O Mengo estava mesmo irresistível. Vejam o lance completo do segundo gol, marcado por Luminha. A maior torcida do Flamengo. 2 a 0 na primeira etapa. Canal 100 aqui com o Luminha e o Arilson. Agora eu vou fazer vocês lembrarem de um jogo sensacional, que entrou para a história tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Decisão do Campeonato Carioca de 1969. Você tem alguma recordação desse jogo, Luminha? O meu gol, né? O gol que eu fiz, que foi 3 a 2 esse jogo, que o Fluminense até ganhou esse jogo 3 a 2. O teu gol foi o primeiro gol do Flamengo? O segundo gol foi o Arilson que até cabeceou para trás. Foi um cruzamento do Murilo, se não me engano. Murilo? Que cruzou e o Arilson escorou e eu vim de trás e fiz o gol. Bati forte mesmo e saí até vibrando muito, vibrei muito naquele gol. E veio o empate Luminha. E veio o arilson escorou e o arilson escorou e o arilson escorou e o arilson escorou.